A cota do exercício alimentar, aquele famoso cotão, volta ao centro da polêmica. Um levantamento feito pelo Porto da Crítica mostra que cinco vereadores aqui de Manaus são responsáveis por 15% da verba gasta pelos 41 parlamentares. Quem menos gasta, reforçando aqui, Dante? O vereador Raif Matos, do DC, entre os que utiliza o recurso, é o que menos utiliza. Ele usou pouco mais da metade da verba de exercício da atividade parlamentar durante esses quatro primeiros meses de mandato. O próprio vereador Raif Matos, também, quando você olha a discriminação da utilização da verba dele, também obedece uma lógica nesse sentido do consumo de gasolina. Agora, quando a gente vê toda vez o mesmo valor, independente das variações de preço de gasolina, é esquisito, né?